Elimine a sua barriga de uma vez por todas com o emagrecedor Fast Slimer. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Corra que é por tempo limitado. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Mais um vídeo comentando a Fazenda 12. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal maravilhoso. Meu nome é Adalto. Todos os dias eu estou ao vivo aqui no YouTube para a gente comentar as últimas da Fazenda 12, beleza? Seguinte, hoje a galera ficou louca falando que vai ter roça surpresa, que não sei de que roça surpresa e tudo mais, né? Os boatos começaram aí na internet hoje à tarde. A galera falando que viu no balanço geral a informação de que hoje, segunda-feira, teria uma roça surpresa. As roças acontecem sempre às terças-feiras, certo? E eu falei na live anterior que a gente fez, né? Que eu não vi nada disso, eu não encontrei matéria nenhuma da Record, pesquisei em todas as redes sociais e tal, e nada falando sobre essa tal roça surpresa. O perfil, né? Esses são os oito participantes que ainda restam. E alguma coisa vai ter que ser feita, gente? Ou vai ser uma super roça, ou vai ser uma final com várias pessoas, porque hoje é dia 7 e a fazenda vai acabar no dia 17, certo? E a gente tá com oito pessoas lá dentro. Ou seja, em dez dias, como que vai eliminar essa galera toda? Então, alguma coisa vai ter que acontecer, né? Eu não encontrei em lugar nenhum falando sobre, né? Pesquisei nas redes e futuquei, tá? Nas redes sociais do balanço geral, não encontrei nada. Quem foi que afirmou isso categoricamente? Foi as pessoas que cuidam das redes sociais do Biel. O perfil oficial dele no Twitter, hoje às 2h19 da tarde, postou o seguinte. Atenção! Acabaram de informar no programa Balanço Geral que a formação de roça será hoje. Estão prontos, estamos na reta final do jogo e é o nosso dever estar preparado para tudo. Foi isso que foi postado hoje no perfil do Biel no Twitter. As pessoas que cuidam das redes sociais dele. Isso às 2h19 da tarde. Aí depois, às 2h22 da tarde, o perfil oficial da Jojo postou o seguinte. Uma pergunta, né? O meme, né? É um gif da Jojo balançando a cabeça e tal. E perguntando, formação de roça hoje? Interrogação, interrogação, interrogação. Estou falando isso porque muita gente falou que o perfil da Jojo afirmou que teria. Não, quem afirmou, sem interrogação, né? Afirmando mesmo, foi o perfil do Biel. O perfil da Jojo fez uma pergunta 3 minutos depois. 2h19 Biel, 2h22 a Jojo. Só que agora à noite, às 8h34 da noite, o Mion respondeu esse tweet da Jojo. Formação de roça hoje. E aí o Mion disse o seguinte. Só se for com outro apresentador. Porque me deram folga hoje. Ou seja, Marcos Mion admitindo que não terá, não teremos uma roça hoje. Ou a galera da teoria da conspiração realmente vai acreditar que vai ser um outro apresentador que vai fazer a roça. Ou seja, não vai ter roça hoje. Não encontrei vídeo nenhum do Balanço Geral. Falei sobre isso aqui no canal. Muita irresponsabilidade quem fica reproduzindo essas fake news. Beleza? É isso. Fiquem atentos aqui que com certeza alguma coisa vai acontecer nessa reta final para eliminar essa galera que a casa está cheia. Então vai ter que acelerar. Não sei como. Mas vai ter que acelerar isso. E nós vamos comentar, obviamente, tudo aqui no canal. Vem com a gente. Se inscreva. Todo dia tem vídeo aqui. Beijos e tchau. Elimine a sua barriga de uma vez por todas com o emagrecedor Fast Slimer. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Corra que é por tempo limitado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri